E vou tentar ferir o valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz de fazer olhar E querer desistir E querer desistir E querer desistir o aparelho Usada para te dar Para te dar com sua fé Cansa comigo isso aqui Cansa de sangue E sua paz na sua fé Cansa de sangue Cansa de sangue E o contrataque do mar E a dor De uma pena Por uma taxa A terra de abril A raiva A raiva A terra de abril A raiva A terra de abril A raiva A raiva Baixo A terra de abril Banca mais deu Banca mais pessoas Banca mais pessoas Diagógico technico Tem tempo de guerra Nunca pare te lutar iern Dias Nunca pare te lutar Vem ao pé, puxirela, nunca mais me alunar Vem ao pé, alaca, profetiza sem parar O destaque, o destaque, a recompensa Vem ao pé, o destaque, o destaque, o destaque O destaque é o que demora O destaque, o destaque, o destaque E vem pra tentar ferir O valente de Deus Rendeu as suas terras Cante comigo e diga que na carne é capaz de fazer Me ter desistido Cante comigo e diga que terrível a alma é Usada pra tentar analisar as tuas orações Como a vestia leva a sogar o adubá Cante comigo e diga que terrível a alma é capaz de fazer Me ter desistido Cante comigo e diga que terrível a alma é capaz de fazer O abrigo do amarelo é capaz de encontrar O abrigo do amarelo é capaz de fazer O abrigo do amarelo é capaz de fazer Criei a raiz da gratidão Se você está aqui na vigília assim Preste no altar Atenção Vai receber o que não foi calibroso Pra tua casa nesse ponto Vai te acolher O que é o cachorro aqui nesse cabelo Cabe com isso Pega o pé no óleo 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 E a mão das igrejas que vão do teu lado segurando o retiro, agora é isso E por você, Deus, estremece e terra Queda as cadeias pra se libertar Onde este bem já tá descendo o rato Até o pé que eu te amarei de rei Eu vou traicionar com o meu inimigo E por trás em contigo, ele sempre é de lado Encontrei você, está com o meu Deus E procurando o povo para se abrir Levante a mão de reina pro céu Levante a mão de reina pro céu Nenhuma praga, chantagem, condena Miséria, fieza, nem mesmo petiço Não quero aparecer contra a tua voz Tu tá na briga, busca a lei que se rompeu Mas o vento vai rolar pra casa O diabo ganha de casa Onde vai ter que sair A chora lá 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 com a comparação Mas a cana do Zé Quarto chansã Deixa a demora ganhar os seus anjos E depois, deixa eu ver a hora Porque até agora não deu certo Dois minutos Se prepara o teu milagre Acabou de comecei Vai sentindo aí, Jô Ropas Tem milagre de mente, Jô Ropas Deixa eu ver a hora Deixa eu ver a hora E nós vamos cantar Vai pra cada cantando assim, ó Eu vi inimigos lutando Estava lutando Mas quem tá nessa vigília Tá crescendo Tá crescendo Gabriel tá crescendo E quanto mais a bomba gira Apertava Oprimia, eu sei que ela tentava Chegou lá, tô gritando Recebe o livramento Recebe o livramento Recebe o livramento Recebe, siga Eu vou escutando O que quer que arruinare Eu te comeu com medo, diga Eu te comeu com medo, diga Como no pé no braço e como no pé no assa Te agrega como no pé mananau e te como no prau Núvia como no campo, é Tô vendo uma nuvem de fogo aqui dentro do Gabriel Ai, 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 retomar ação É, nao, jovem a deles em forma como no pé Será que tu pode fechar teus olhos, defende os teus olhos comigo aí Eu quero te envolver em meus mistérios No manto da minha glória Eu vou desenrolado com o santo Eu vou mudar tua trajetória Eu vou fazer de ti mazo de honra Eu vou vergonhado de tesouro Eu vou continuar a vitória E os teus olhos fechados, os teus olhos fechados E eu quero Eu vou fazer de ti mazo de tesouro Eu vou fazer de ti mazo de tesouro Eu vou fazer de ti mazo de tesouro E eu quero ser teu Deus Eu vou te dar um campo, 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 campo Eu vou fazer de ti mazo de tesouro Eu vou fazer de ti mazo de tesouro Eu vou mudar Eu vou fazer de ti mazo de tesouro